Galerinha que acompanha aqui o YouTube da Rádio Transamérica, mais uma vez um abraço a todos. É o seguinte, hein? No último sábado, o técnico Argel Fux, após o jogo contra o Havaí, conversou com a imprensa e falou a respeito do jogo e também deste momento do Coritiba, um momento de recuperação, um momento de tentar se aproximar do G4. Se você não pôde acompanhar a entrevista na íntegra ao vivo no último sábado, pode acompanhar aqui no YouTube da Rádio Transamérica. Confira como foi a entrevista pós-jogo do técnico Argel Fux, depois da vitória de 1x0 diante do Havaí. Jogo, boa noite. Boa noite. Você começou um jogo hoje assim, até me remeteu um pouquinho ao tempo mais antigo, um pouco, um 4x4-2, bem definido e tal, né? E depois você até mudou, no momento que você mudou, o Guilherme parei de lado, ali você percebeu um crescimento da tua equipe e principalmente daí você fez uma outra mudança no intervalo e ali o Coritiba começou a criar novamente, muito mais. Foi mais ou menos dessa maneira aí para chegar a essa vitória hoje, por 1x0 contra o Havaí? Olha, primeiro que o jogo foi difícil, né? O adversário tem muita qualidade, o adversário não é à toa que está no G4 e é uma equipe muito bem trabalhada, muito bem montada pelo Geninho. E isso valoriza ainda mais essa vitória, porque é um adversário de calibre alto, né? Um adversário direto da gente, num objetivo lá na frente. E a gente está tentando manter uma coerência, né? Digamos assim, nós jogamos lá no 4x4-2, lá com o CRB, mantivemos os dois meias novamente. Produzimos, tivemos duas chances claras no primeiro tempo para fazer o gol. O Havaí acabou tendo uma chance também. Nós poderíamos ter acabado o primeiro tempo na frente. Não conseguimos criar muito, né? Porque o Havaí estava bem montado, o Havaí estava com duas linhas de quatro ali fechando do lado do campo e não deixava a gente criar muita coisa, né? Muito posicionado, bem compactado a equipe deles. E acho que a gente, no primeiro tempo, pecou de muito lançamento, rifar muita bola. E a gente pede para jogar bola, que o nosso time precisa jogar dentro de casa, precisa propor o jogo, construir o jogo. E para você construir o jogo, você vai ter que dar toque, passe. Não adianta você rifar a bola, tem um time postado lá atrás. Você não vai conseguir nada. Claro que você jogando dentro de casa, nós precisávamos mudar alguma coisa. Não que o Jean não estava fazendo uma boa partida, mas a gente precisava arriscar. Nós tínhamos que ser um pouco mais incisivo no ataque. Criamos duas chances só. E aí a gente optou pela troca do Jean, né? Para sair do 4-4-2 e aí entrar num 4-2-3-1. E no primeiro tempo, o que a gente fez? Como o Kappa era um jogador que saía muito, a gente trouxe o Paredes para jogar desse lado. E aí o Kappa já não passou mais. Então é um jogo de chadrez. O Jeaninho mexe com as peças dele, eu mexo com as minhas. E aí a gente tenta um travar o outro. E aí a gente conseguiu com o Paredes aqui. E aí a partir do momento que a gente abriu o time, jogou com o Guilherme pelo lado direito, o Paredes pelo lado esquerdo, o Chiquinho mais centralizado com os dois volantes, o Alexandro. Aí a gente conseguiu controlar os laterais deles. Aí a gente começou a pressionar, começamos a construir mais o jogo. O adversário nos colocou algum problema na bola aérea, um ou outro jogo. Mas eu acho que dentro do geral, a equipe fez uma boa partida. Não fizemos mais do que a obrigação também. Estamos longe ainda do que a gente pode render como equipe. Eu acredito ainda que está muito longe do que eu penso para a equipe do Curitiba, a equipe do Coxa. Agora, quando você tem um resultado desses contra um adversário do calibre do Havaí, isso dá confiança, dá moral. O torcedor hoje já veio junto. Mesmo a gente acabando o primeiro tempo 0x0, o torcedor apoiou, aplaudiu. E é isso que a gente precisa. O torcedor hoje pegou a bandeira do Coxa e veio para o estádio, jogou junto, sofreu junto. Porque agora vai ser assim. Cada jogo vai ser uma decisão, vai ser uma final. E para você ver que a nossa fase estava tão difícil, que nós fizemos um gol que a bola não bateu na rede. Tomara Deus que a gente quebrou essa zica que a gente tem aí. Então, o futebol é assim. Às vezes você passa um momento difícil, conseguimos um resultado importante, nada mais disso. Estávamos a oito pontos do G4, estamos a cinco. E agora é recuperar todo mundo e já pensar uma estratégia para o jogo difícil que nós temos aí contra o Juventude. Que é um adversário também de qualidade, um adversário que está brigando lá embaixo na tabela. E o campeonato, se resume, é isso. Uns brigando por um objetivo diferente, outros pela permanência. Então, não tem jogo fácil. Nós vamos ter que jogar com o coração, com a alma. Agora, volto a dizer, precisamos melhorar muito ainda, em termos de criação, em termos de toque de bola. Principalmente no primeiro tempo, nós rifamos demais a bola. A gente precisa corrigir isso. A gente cobrou no intervalo para tocar a bola, não ficar rifando num time que está apostado. Mas eu acho que dentro das circunstâncias do jogo, o resultado foi muito mais importante que a exibição. Boa. Já é evidente que na superação, o teu time hoje conseguiu um bom resultado. Você citou o exemplo do gol, que nem deu para notar, né? Aquela bola no ar ainda ali. Não, mas a bola entrou. Não, não, tudo bem. Mas é esse o clipe que você quer, com essa garra, com essa valentia daqui para frente. E na mesma pergunta, você recuperou o Alan Costa, que fez uma brilhante partida hoje? Olha, o Alan Costa é um jogador que eu conheço. Foi titular comigo no Inter, na Libertadores da América. Depois eu levei ele para jogar lá no Vitória. Fomos à Copa do Brasil até as quartas e finais. Ganhamos do Vasco. Tiramos o Vasco fora e gol dele. Então, é um jogador que a gente conhece. A gente não pode avaliar um jogador por um lance. Eu lembro uma vez que o Gamarra tomou um elástico no Pacaembu do Romário. O Gamarra e o Amaral. Flamengo e Corinthians. E o Gamarra não deixou de ser o Gamarra, por ter tomado um elástico no Pacaembu. Então, a gente não pode avaliar o jogador por um jogo. Então, nós temos que recuperar o jogador. Então, o Alan é um jogador que a gente tem confiança. É um jogador que a gente sabe o potencial que ele tem. A gente vai recuperar esses jogadores. Uma coisa que pesou hoje um pouco no nosso time, principalmente, é você ter que colocar jogadores que estavam sem ritmo de jogo. No caso do Simeão, estava muito tempo sem jogar. O Carvalho. Trabalhamos ontem a bola parada aqui. Vocês acompanharam o treinamento. E eu cobrei que o Carvalho ia fazer o gol. Acabou o Carvalho fazendo o gol. O Carvalho fez uma partida segura. É um jogador com potencial fantástico. Um jogador muito parecido com o Rodrigo Dourado, que eu tive lá no Inter. Guardado as devidas proporções. É um jogador com crescimento, jogador alto, que enche o campo. Errou um outro passezinho hoje, mas se entregou, correu. Mas ainda precisa um ritmo competitivo. Então, a gente está buscando ainda um entrosamento. Precisamos melhorar muito. Agora, uma coisa que a gente tem é uma equipe organizada. É uma equipe que está bem postada. É uma equipe que tem erros, claro. Mas a gente está jogando com alma. E o torcedor está sentindo isso. E eu acho que a gente não pode fugir da história do clube. O Curitiba foi campeão em 1985. Um time de pegada, um time que marcava forte, um time que se defendia bem, um time rápido. Então, isso é característica do clube. Então, nós temos que preservar a característica da instituição. E o torcedor jogar junto. O torcedor sabia que era um jogo que nós íamos sofrer, que acabou o primeiro tempo 0x0. Poderíamos nós ter saído na frente pelas chances. Foi muitas poucas chances de gol. No segundo tempo, o Alvaí teve uma chance. Uma falta onde a gente ficou discutindo com a arbitragem. Eles bateram rápido. E a gente poderia ter tomado o gol. Não tomamos. Então, é alguma coisinha que a gente precisa corrigir no dia a dia. Quando a gente fazer uma falta, não virar as costas, ficar na bola. Então, essa malandragem que tem no futebol. A gente tem que estar esperto até. Porque nós temos jogadores experientes. Então, nós não podemos ter esse tipo de erro. Porque, às vezes, você perde um jogo. Você toma um empate. Então, isso precisa ser corrigido. Agora, ainda precisamos melhorar muito. Em todos os aspectos. Técnico, tático, ritmo de jogo. Eu acredito que, com o passar dos jogos, a gente vai conseguir encaixar. E os próprios jogadores vão buscando a sua escalação. Buscando a sua titularidade dentro da equipe. Argel, boa noite. Boa noite. Agora há pouco, o Eugênio deu uma entrevista ali. E disse que achou que o resultado não foi justo. Porque, segundo ele, teve um pênalti para o Havaí que o árbitro não deu. Eu também não lembro qual lance que ele se referia. Mas, enfim. Você acha que o resultado foi justo porque o Curitiba criou mais? Porque o Curitiba foi melhor do que o Havaí? Ou foi equilibrado para ele entender que o resultado do empate seria mais justo? Cada um vem ao jogo de uma forma. Eu tenho um respeito muito grande pelo Eugênio, que é um cara que ganhou tudo no futebol. E nós enfrentamos várias vezes. Cada um defende o seu lado e luta com as armas que tem. Agora, um jogo de futebol você analisa por chances de gol. Então, nós tivemos duas chances claras no primeiro tempo. Eles tiveram uma chance. O Alain Costa acaba salvando, tirando essa bola do segundo pau. Depois, eles tiveram a chance. No segundo tempo, nós tivemos uma chance que o goleiro faz uma defesa fantástica numa bicicleta do Paredes. Uma defesa monumental. Então, no jogo de futebol, você analisa quantas chances você teve e quantos adversários teve. E o adversário teve uma chance clara, clara. Que foi aquela falta que a gente virou as costas, bateram rápido e o Wilson deu aquele bate-rebate, aquela confusão e o Wilson acabou bafando a bola. Então, no meu entendimento, eu acho que o resultado do jogo condiz pelo que a gente criou, pelo que a gente produziu, pelo volume de jogo que a gente teve. Desde o começo, a gente propôs o jogo. O Havaí tem uma característica de jogar sempre no contra-ataque. E tem jogadores para isso, são jogadores rápidos, velozes, que aparecem bem na frente. É um time que é o segundo melhor mandante fora de casa. Se você pegar a tabela, eles são o segundo melhor mandante fora de casa. Por quê? Porque é um time talhado para o contra-ataque. É um time que se fecha bem nas linhas lá atrás. É uma defesa compactada e um time rápido na frente, de velocidade. Os jogadores são muito móveis. Então, no meu entendimento, a nossa equipe fez para não merecer. O jogo poderia ter sido 2x1 para nós, com inteira justiça, pelo que a gente fez. Se, por exemplo, o Paredes tivesse feito gol, daria um pouco mais de tranquilidade, daria um pouco mais de confiança nesse momento. A partir do momento que a gente fez o gol com o Carvalho, a gente viu um time um pouco mais tranquilo dentro do campo. E é isso que a gente quer. Então, eu acho que o resultado foi importante. Mas, volta a dizer, não fizemos mais do que a obrigação. Ganhamos um jogo. Tem muita coisa para melhorar. Precisamos melhorar muito. Ainda tem muito trabalho pela frente, gente. É muita coisa. É o dia a dia. É o treinamento. É o torcedor. Agora, uma coisa que nos deixa satisfeitos é o torcedor vir jogar junto. Isso é legal. Porque o sucesso do time vai ser o sucesso do torcedor. E agora é o momento do torcedor abraçar o time. Porque quando a gente chegou aqui, nós estávamos praticamente no caixão. Agora deixaram nós levantar. Então, agora nós vamos ter que buscar jogo a jogo. Cada jogo é uma decisão. Precisamos criar um ambiente. Precisamos do apoio do torcedor. Jogo difícil. Jogo duríssimo com juventude. Duríssimo. Fazer a nossa parte. Ah, os resultados hoje foram interessantes. Sim. Diz que você faz a sua parte. O melhor resultado sempre é o nosso. Então, nós temos que preocupar com a gente. Não dá para nós olhar na tabela ainda. Não vamos olhar. Vamos trabalhar jogo a jogo. Focar jogo a jogo. E em busca do objetivo. Argel, boa noite. Boa noite. Você até falou do coletivo ter jogado muito melhor, mais leve depois do gol. O que representou essa vitória para os atletas? Como está o clima no vestiário? Você até demorou para vir. Foi por conta disso? Foi. Tirou um peso das costas do jogador? Ah, tirou um peso. Queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Boa noite. Tirou um peso, sim. Porque os jogadores também estavam tristes, estavam abatidos, também estavam feridos. O jogador também, quando é cobrado, também não gostava da própria performance dele dentro do campo. Então, por isso que a gente atrasou um pouco mais, eu acho que isso fortalece o grupo, o espírito coletivo da equipe. Isso é importante. Todo mundo está imbuído desse espírito de dar a volta, de mostrar a cada um o seu valor e aí nós crescermos coletivamente. que o futebol não é só individual, não é tênis. Tênis, você pega a raquete e resolve sozinho. Não, futebol é um esporte coletivo, nós precisamos de todos. Então, os jogadores conseguiram sair mais leve, vão ter um domingo mais tranquilo com a sua família, vão poder sair um pouquinho de cabeça erguida em Curitiba. Agora, sabemos que não ganhamos nada, pedazinho no chão, ainda precisamos trabalhar muito, precisamos resolver muitas coisas ainda no nosso time, precisamos melhorar muito, não podemos sofrer tanto como a gente sofreu, principalmente nos três, quatro minutos finais. Nós temos que ser um pouquinho mais tranquilos, mas eu acho que é importante. O importante era recuperar a alma do time, recuperar a alma de cada jogador, recuperar, por exemplo, o Alain, recuperar o Simeão, dar confiança para um Carvalho jogar, que é um garoto com potencial espetacular. Então, é mais ou menos isso que a gente vai fazer, dar oportunidade ao Guilherme para jogar, dar oportunidade para o Jonathan Belusso entrar e se mostrar. O Alex entrou muito bem, o Alex Alves, entrou bem na partida, é difícil para o zagueiro entrar num jogo desse, frio, onde toda hora a bola era, ele ganhou todas por cima, por baixo, foi muito, muito sério, muito concentrado, muito focado. Então, acho que o caminho é esse. Vamos trabalhar aí, sem muito alarde, muito trabalho, muita dedicação, que o melhor ainda está por vir. Angel, durante a semana, pelo lado do Havaí, eles falaram que esse jogo contra o Curitiba era um jogo da vida, por conta do Curitiba ser um time gigante dentro do futebol brasileiro. Daqui para frente, todos os jogos serão jogos da vida para o Curitiba, já que pela frente tem o Juventude? Com certeza, para você ver como o adversário tem respeito para a gente. E a gente também, hoje, ganhou porque a gente respeitou o Havaí muito. Nós sabíamos que é um jogo difícil, sabíamos que ia jogar com o segundo melhor visitante fora de casa. Então, a gente sabia que era difícil o jogo. A gente respeitou o Havaí, por isso que a gente conseguiu o resultado. E cada jogo vai ser um jogo para cardíaco. Essa é a verdade. Uns brigando por uma coisa, outros brigando por outra. Então, a gente tem que armar uma estratégia agora, trabalhar durante a semana. O clima já é outro. Eu vejo no vestiário. A autoestima melhorou, a autoconfiança melhorou. Vocês que têm acompanhado o treinamento têm visto isso. A gente não faz mistério. A gente, time que treina, o time que joga. Não adianta escalação, escalação não ganha jogo. Não adianta você dizer, não. Nós trabalhamos, fizemos o nosso trabalho. Respeitamos o trabalho da imprensa. Agora, o clima mudou. Dá para ver. Os jogadores estão mais soltos. Os jogadores estão querendo. Os jogadores estão comprometidos com a equipe. É isso que a gente quer. Então, a gente veio aqui só para fazer o nosso trabalho. Agora, volto a dizer. Precisamos melhorar muito ainda em todos os aspectos. Vamos crescer ainda na parte física, técnica, tática. Podemos jogar e vamos jogar. E temos que jogar mais, muito mais. E é isso que a gente quer. Cada jogo correr um pouquinho mais. Corremos bem, razoavelmente bem lá no jogo do CRB. Hoje já corremos mais. E sexta-feira vamos ter que correr o dobro. Para a gente buscar o objetivo novamente de uma vitória. para que você possa ir subindo cada vez mais dentro da competição. Agora começa a afunilar. Nós não podemos ter erro. É erro zero que a gente fala sempre no futebol. E cada jogo a gente tratar como uma decisão. Argel, duas perguntas. Não sei se você ficou sabendo que na entrada dos jogadores, onde eles desembarcam, tinha um monte de sal grosso. A torcida jogou. Enfim, uma brincadeira. Mas para também espantar a má fase. Você acha que nessa hora também ajuda, além do trabalho, um pouquinho de fé? E a outra pergunta é que deu para perceber bastante durante o jogo que você cobra muito posicionamento dos jogadores. Principalmente ali do parede, do Chiquinho. Bastante você estava cobrando. Você acha que esse vai ser o segredo para arrumar o time nessa reta final? Eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo tem fé. Eu sou católico. E cada um respeita. Eu respeito muito cada um a sua religião. E eu acho que é importante. Agora, não adianta você só ter fé e achar que Deus vai resolver todos os seus problemas. Nós temos que arregaçar a manga e trabalhar. E Deus ajuda quem trabalha. Então, isso é importante. O importante era a gente ganhar um jogo dentro de casa. Nós vinhamos de três rodadas sem ganhar. De você fazer as pazes com a torcida. Trazer o torcedor para o nosso lado. O que é importante. O torcedor precisa dar esse voto de confiança para esse grupo de jogadores. É com esse grupo que a gente tem. Que a gente vai buscar um objetivo. Vai pensar jogo a jogo. Então, volto a dizer. A gente vai posicionar um jogador. Vai cobrar. Vai dar função para ele. A partir do momento que ele não fizer, a gente vai cobrar. Porque é assim no futebol. A gente dá liberdade e cobra a responsabilidade do atleta. O atleta precisa estar comprometido. Se a gente dá uma função para ele. E tudo que a gente dá, a gente deu no treinamento. Nada que a gente não deu no treinamento, a gente vai cobrar no jogo. Então, a gente deu no treinamento, a gente vai cobrar no jogo. Então, é isso que a gente vai fazer. Conversando, achando a melhor formação. Achando o melhor sistema tático. Hoje começamos num sistema. Depois mudamos. Você tem que ter essas variáveis. Não adianta se apegar só num sistema de jogo. Não. Nós temos um plano A, um plano B e um plano C. Nós precisamos ter variáveis dentro da estratégia de jogo. Do esquema tático de jogo. E os jogadores entenderem o que tem que fazer lá dentro do campo. Então, eu acredito que a gente, com o passar do tempo, é pouco tempo ainda. São dois jogos apenas. Mas os jogadores têm assimilado muito rapidamente a nossa forma de trabalhar. E isso é importante. Então, a primeira coisa que você precisa ter para um time ganhar jogo, ganhar uma partida de futebol, precisa ter alma. Precisa jogar futebol com alma. Com vontade, com determinação, com garra. Literalmente, como a gente usa no futebol, com sangue nos olhos, com faca no dente. São gírias que a gente usa no dia a dia. E isso a gente já conseguiu recuperar. Agora a gente vai lapidar, vai acertar a parte tática, a parte técnica. Porque ainda estamos deixando muito a desejar. Precisamos ainda melhorar muito nesse aspecto. Valeu.